Dá licença minha gente que eu agora vou declamar, tem gente que fala dos outros, mas é de mim que eu vou falar. Tenho fama e um bom cartaz de se eu posso me orgulhar, mas tudo que eu tenho eu devo a quem me pôs neste lugar. É esta plateia querida que sabe tão bem aplaudir com as palmas da plateia, muita emoção eu já senti. Se estou no pedestal da glória e os degraus da fama eu já subi, devo o público brasileiro, todos os amigos que eu conheci. Sou artista por vocação, sou amigo dos amigos, tem gente que fala de mim, mas pra esta gente eu não ligo. A inveja não me atinge, na minha luta eu prossigo, quero que Deus abençoe e perdoe meus inimigos. Minha fama corre mundo, todo mundo me admira, meu peito é igual um sino, minha voz é igual uma lira. Sou um rei e minha coroa tem brilhante pedra safira, da minha cabeça esta coroa quero ver quem é que tira. Para o ódio eu respondo com palavras de perdão, pra aqueles que me ofendem eu estendo a minha mão. Faça igual nosso senhor que no dia da sua paixão, deixou Judas beijar na face pra dar o sinal da traição. Já recebi cartas anônimas com terríveis ameaças, com promessas de vingança me desejando trapaça. Eu queimei uma por uma das palavras, eu achei graça, só ficou carvão na terra e foi para o céu a fumaça. Quem escreve e não põe o nome comete a maior traição, eu comparo com o gato que dá o tapa e esconde a mão. É arma que usa os fracos, homens sem posição, é a fortaleza dos covardes mais perigoso que um ladrão. Vendo os amigos felizes e seus negócios progredir, fico alegre e satisfeito porque eles têm que subir. A tristeza invade meu peito e eu não posso impedir, é quando um amigo fracassa e vejo na estrada cair. Sou sincero e destimido dos meus pais, a herança veio, mas não dobra minha espinha, é coisa que eu acho feio. Sou igual um puro sangue, de nada eu tenho receio, se precisar eu morro na raia, mas não deito com a rei. Sou igual um puro sangue, mas não dobra minha espinha, é coisa que eu acho feio.